Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à corsa da manhã. E hoje nós vamos fazer uma reflexão a respeito da nuvem de glória, que é o último acontecimento sobrenatural que acontecia no tabernáculo. Nós já falamos sobre a arca da aliança, todas as coisas que aconteceram, suas aventuras, e aprendemos preciosas lições. E hoje eu quero então refletir, durante eu acho que uns três ou quatro dias, nós vamos refletir então sobre a nuvem de glória, que está lá em Números capítulo 9, versículos de 15 a 23, então o ministério da nuvem de glória. Mas nós vamos ficar hoje apenas com o versículo 15 de Números capítulo 9, que diz assim, No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo a saber a tenda do testemunho. E nós vamos entender, refletir então sobre o significado deste fenômeno sobrenatural que cercava o povo de Deus, ou cercou o povo de Deus durante a sua peregrinação pelo deserto até a terra prometida. Então era uma peregrinação com o povo, também com o tabernáculo. Então a nuvem de glória, nós temos o texto a respeito dela também lá em Êxodo capítulo 40, versículos de 1 a 38. Nós vamos trazer então alguns versículos deste texto. Então nesta parte final, nós vamos refletir sobre esse coroamento de glória na conclusão da obra que Deus havia incumbido Moisés. Então quando o tabernáculo e todos os seus utensílios foram concluídos, os edificadores trouxeram tudo a Moisés, para que ele verificasse se tudo havia sido construído como o padrão divino. Em Êxodo capítulos 39 e 40, foi mencionado 17 vezes que tudo foi feito como o Senhor tinha ordenado a Moisés, como ele tinha visto no monte. Moisés então levantou o tabernáculo, posicionou todos os móveis no seu lugar divinamente. cada móvel então no seu lugar, onde foi designado, aspergindo todos os móveis com o sangue e ungindo então com o santo óleo. Assim Moisés termina a obra que Deus lhe deu. E em Êxodo 40, 33, nos fala a respeito disso, desta obra terminada. Tudo isso foi feito no dia em que o tabernáculo foi dedicado ao Senhor. Então depois de que tudo isso foi feito, as escrituras nos dizem que, Então a nuvem, a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Êxodo 40, 34 nos diz, Este foi o selo de Deus sobre a obra que ele mesmo havia planejado e que tinha sido edificado. Pela sabedoria e pelo Espírito de Deus, através dos vasos escolhidos de acordo com o modelo que foi revelado a Moisés no monte de Deus. Naquele dia em diante, ou daquele dia em diante, a nuvem iria guiar a peregrinação da nação de Israel pelo deserto. A nuvem de glória representa a presença do Espírito Santo. Ele é a nuvem da presença de Deus que cumpre então o seu ministério e a sua atuação. Tudo o que a figura da nuvem de glória representava para Israel e também para a congregação. Assim, nós vamos então, a partir de amanhã, vamos ver a história, a função e o ministério da nuvem em relação a Israel, em relação ao tabernáculo e ao que constituía também esta congregação no deserto. É importante nós entendermos então esta parte final desta reflexão que nós estamos fazendo durante este mês a respeito do tabernáculo de Moisés. E então é coroado o final, o término dessa obra com a nuvem de glória que cobre todo o tabernáculo. Mostrando então a satisfação, mostrando então a presença de Deus que vem e envolve todo aquele tabernáculo. E a partir de amanhã então vamos aprender lições preciosas a respeito então deste ministério da nuvem de glória que representa também o ministério do Espírito de Deus na terra, na igreja e no meio do seu povo. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais à coça da manhã.